Com a temática Eis aqui a serva do Senhor, os paroquianos se reúnem em Aratuba para celebrar o grande 13 de maio. Em clima de festa, em clima de alegria na comunidade do Pai João, se dá início uma grande carreata, louvando aquela que trouxe em seu ventre o Salvador da humanidade. Uma grande multidão também aguardava já na entrada da cidade para caminhar com Nossa Senhora pelas ruas de Aratuba, louvando aquela que é mãe protetora também de todo o povo aratubense. Ao chegar na matriz de São Francisco de Paulo, onde ao meio-dia aconteceu a celebração da Santa Missa, onde o povo que vinha na carreata, que participou da caminhada, fielmente ficou para celebrar a Santa Eucaristia. O sol não impediu ninguém e nem cansou ninguém durante todo o decorrer desta manhã, que se reuniu para louvar a Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. A cidade de Aratuba tem uma grande devoção à Virgem Maria. Então, mensalmente o povo expressa a sua devoção, vem para a igreja, participa da missa, traz rosa, veste roupa branca, como qualquer devoto de Nossa Senhora. E hoje, no dia 13 de maio, com muita alegria, nós celebramos mais uma carreata e depois caminhada. Ou seja, a cada ano, uma região da nossa paróquia recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que vai até a região alguns dias antes. Naquela região acontece novena, terça, Santa Missa, e no dia 13 de maio, nós vemos em carreata até a Igreja Matriz. Esse ano, a região Pai João, que é um distrito aqui da cidade de Aratuba, recebeu a imagem peregrina. E hoje, a partir das oito da manhã, tivemos toda a programação, terço, ofício, louvor, e depois nós literalmente subimos a serra. Ou seja, subimos o monte para poder louvarmos o nome de Nossa Senhora. E aqui, agora, meio dia, tivemos a Santa Missa em honra à Nossa Senhora de Fátima. A alegria. Como padre, como pastor, nós nos alegramos por quê? Porque nós vemos os fiéis renovar a sua fé, renovar o amor à Virgem Maria, pedir graça, como hoje nós tivemos alguns testemunhos, pessoas que vêm pedir, mas também pessoas que vêm agradecer. E a grande graça de um testemunho é porque o exemplo de alguém que passou por alguma necessidade e alcançou a graça, motiva, fortalece e anima a tantos outros que vêm hoje para poder pedir a intercessão de Nossa Senhora, porque quem realiza a graça é o próprio Deus. Então, coração dos pares, padre Claudio Denis, que é o nosso paro, que é o que eu sou o vigário, é muito feliz porque o povo sai renovado, fortalecido, para poder continuar a sua missão na nossa cidade de Aratuba e também que vem de outras cidades ou também de Fortaleza. Então, nós estamos muito felizes e honramos a Nossa Senhora aqui na cidade de Aratuba. E nesse dia de festa e de alegria, com toda certeza, muitos fiéis vieram pedir a Nossa Senhora a sua intercessão, mas muitos também vieram agradecer aquela que é mãe do Salvador. A gente acompanha um dos testemunhos que foram citados na celebração, que foram lidos no final da celebração, que deixam aí também para a gente um relato de confiança e amor a Cristo. Não é a primeira vez, eu já paguei outros anos atrás dela aqui também, que ela nasceu prematura, então passei um ano pagando promessa para ela, todo dia 13 a gente vestia o branco, e durante um ano a gente fez essa promessa, até ela interar um ano, e agora foi do meu neto, porque ele tinha que passar por essa cirurgia e ia passar por outro, só que com fé em Nossa Senhora de Fátima, graças a Deus, não vai precisar ser feio fazer a outra, só a primeira que foi feita, porque foi preciso mesmo, graças a Deus. Então, muita fé em Nossa Senhora de Fátima. A senhora hoje veio participar também do momento do dia 13 de maio, e dar esse testemunho também como sinal, né, de que o agir de Deus está sempre presente. De muita fé, muita fé mesmo, porque acima de nós tem aquele grande Deus, e a gente tem que interceder pelos santos dele e Maria principalmente, Nossa Senhora de Fátima, né? Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar. Mais um dia 13 de maio é celebrado em Aratuba e reúne grande número de devotos. Nós estamos aqui com o Parco, o que deixa melhor pra gente é essa satisfação, acredito, de celebrar mais um dia 13. Muito bem, é uma alegria de ver todo esse povo louvando a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. É como eu disse na homilia, aquele que procura Maria por algum problema, por alguma dificuldade, ou por se identificar por ser mulher, por ser mãe e por ser humana como nós somos, essa identificação sempre nos leva a Deus. O tema deste ano é fazer tudo o que Ele vos disser, e é justamente isso que Maria quer de nós. Sempre quando nós recorremos a sua ajuda, fazemos tudo o que o Seu Filho nos disser. Então ver toda esta multidão é gratificante como padre, como parco, como irmão, como povo de Deus. Então é uma alegria celebrar mais um 13 de maio, e tem a presença de vocês aqui pra levar como Maria levou, a todos os lugares, o quanto é belo, o quanto é bom ser de Deus. Nosso muito obrigado. Desça sobre nós, nossas famílias, trabalhos, estudos e projetos, por intercessão de Nossa Senhora, a bênção do Deus que é Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, foi um dia de grande festa, uma manhã de louvor a Nossa Senhora, uma manhã de louvor ao Seu Filho Jesus Cristo, e que com toda certeza, no olhar de cada devoto que por aqui passou, se alegrou e se renovou com grandes forças para continuar a caminhada de fé. As imagens são de Paulo Victor, eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios. Como criança, bem tranquila, no regaço, o acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna à Tua paz, como criança.